A CIDADE NO BRASIL Aqui! Atrás de você! Parece estar em grande dificuldade, Capitão. Você é idiota! Isso aqui tudo vai desabar! As cobras sabem sair de lugares apertados. Comece com os civis! Você quer essas pessoas? Então vai ter que passar por mim! Não! 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 Fiquem longe da gente! Capitão! Irmandade da Serpente, retira! Capitão! Aguenta aí! Eu não posso! Eu não posso! É pesado demais! Vem cair! Eu não aguento mais! Aguenta sim! Você nunca falhou antes! Não vai falhar agora! Ouviu bem? Tem que aguentar! Eu não aguento mais! Mas o desmoronamento desestabilizou alguns prédios vizinhos. Sim, tudo bem. Na verdade, eu só vou deitar aqui um pouquinho. Capitão América salva Nova York do Homem-Aranha e da Irmandade da Serpente? Está brincando comigo? Quem você salvou sabe a verdade. Eu sei a verdade. E a verdade sempre vai prevalecer. É, claro. O que importa é o que eu faço, né? É isso aí. Pois agora eu vou procurar o J. Jonah Jameson e calar a boca desse cara. Te dou todo o meu apoio.